Hoje é dia, Renato Garcia caçando lobisomem, escurupiras, saci-pererês e todas as criaturas místicas que se encontram pelo planeta aqui no canal do Rafão Reage. Canal do Renatão, caçador de lobisomem, vai estar na descrição, Renatão, uma lenda do YouTube, 20 milhões, parabéns aí Renatão. Espero que você autorize a sua imagem a ser utilizada com fins jornalísticos e análise técnica, que eu sou igual a mutaforando, é todo um trabalho profissional, não é só um react pra ganhar view nas costas do Renato não. Deixa o likezão quem é da tropa do Rafão, não vou fazer introdução em cenário diferente pra não ficar dois vídeos pra mim ter que queimar minha cabeça, que eu tô com tanto canal que eu já tô perdido aqui nesse planeta, velho. Dá tanto trabalho fazer, então deixa o like, mano, que eu preciso ser pro-play, eu preciso ser reacteiro, eu preciso ser clipzeiro, eu preciso ser livezeiro, eu preciso ser tudo, eu cobro, eu quero ser completo. Na minha profissão, eu quero ser o melhor. Eu sou o Cristiano Ronaldo. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror. Olha a postura aqui do menino, todo assim, a carminha aqui, tá igual aquelas poses de tirar foto assim. Opa! Ó a postura dele com a pistolinha na mão, ó, travadinha ali, trava na beleza, meu parceiro. E é viável! Essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, galera. É, é uma série de terror. Seguinte, mano, hoje a gente veio na lenda da casa da bruxa, ou da floresta da bruxa, né, mano? A lenda da bruxa, pronto. A lenda da bruxa. Galera, galera, uns tempos atrás a gente que acabou a casa da bruxa, um vídeo aqui, bum. Vita miséria, a bruxa já tá por aí, meu parceiro. É você, satanás! É isso. É uma coropera. Enfim. É uma casa, mano, onde mora uma bruxa há muitos anos, e essa bruxa simplesmente sumiu. O cara fala natural, ela mora lá, uma bruxa. Não veio o governo do mundo inteiro procurar essa bruxa. Não, ela morava lá. Nenhuma organização veio atrás pra saber desse caso único na história da humanidade. Falam que ela virou parte da floresta que tá mais na casa dela. Uns falam que ela foi pra dentro da floresta e nunca mais ninguém achou. Uns falam que ela construiu outra casa. Tá igual o bêbado que morava aqui perto de casa, que um dia descansou, trabalha, se enfiou no meio da floresta ali e ninguém mais achou ele, velho. Que ia sair de casa, que não sei o que tem lá, se enfiava no meio do mato e sumia, velho. Virou igual aqueles andarilhos que moram no meio do mato. Que é uma floresta muito, muito assombrada. É muito estranho. Muito macabro, né, velho? É, e macabro, né? Tá aqui pra promorar o jogo, porque essa é a casa da bruxa, a lenda da bruxa, no caso. Tá lá no jogo. Já já eu vou falar do jogo pra vocês. Nossa, que da hora, velho. O jogo do Renato Garcia também. Baixa lá os caçadores de lenda em busca de novas lendas. E o dedinho ali tá ainda. Trava na beleza, meu parceiro. Olha lá. Gente, o que eu falei antes de dar uma resumida. É... Eu acho que é a única... Aquele ali tá com medo com aquele dedinho ali, mano. Olha lá o dedinho dele. Olha lá, olha lá. Ele tá cagado já antes de começar, mano. Essa, tá ligado? A cueca ali em pedaço. Mas eu conheço várias outras, tá ligado? O Renato é o Van Hels, mano. O Renato que já lotou com curupira, com lobisomem na vida dele é uma loucura. Essa aqui é uma floresta que muita gente fala que já viu a bruxa, tipo, já viu uma senhorinha, tá ligado? Andando pelo meio do mato. Ali é só uma véia que mora no meio do mato, tá ligado? Às vezes é uma véia que fuma um narga. Inclusive lá no jogo, a lenda da bruxa tem que salvar você, mano. Não! Fizeram ele se lascar até dentro do jogo, mano. Esse cara aqui sempre se dá mal, mano. Sempre gruda um curupira na perna dele. Sempre é ele que se dá mal. Até no jogo. Olha a cara dele, mano. Ele não aguenta mais sair com o Renato. Renato, pelo amor de Deus, não me leva mais pra passar esses cagazes, Renato. Eu não queria ser amigo do Renato, meu parceiro. Renato todo dia enfia os caras numa 4x4 e vai caçar lobisomem no meio do mato. Boquinha. Boquinha. Ó, Boquinha. Você nunca veio nessa lenda, né? Vou tentar com a 12 velha. Sabe com capa aí? Ó, ela tentou não puxar capa. Tentou dar aquele subidão de capa. Inquisito lugar. O Léo vai ficar na caminhonete. É insta-play. O Léo, no caso, não ir com a gente, tá, galera? Pedir pro Léo ficar na caminhonete. Que nem todas lenda que o Léo tá vindo. Eu peço pra ele ficar dentro da caminhonete. Você quer ficar dentro da caminhonete com ele, mano? Mano, você não vai ficar. Ele vai ficar aqui sozinho. Vocês vão ficar sozinhos daí. Eu preferiria ir do que ficar dentro da caminhonete ali. No meio da escuridão, aqueles filmes de terror que tem a caminhonete. Que os monstros caem por cima do telhado da caminhonete aqui. Tá grudo aqui, ó. Tá ligado aqueles filmes de terror que o monstro tá aqui e aparece do lado do ouvido, assim, da caminhonete. A pessoa só olha. Aí o monstro vem com o braço, assim, a chacoalha o pescoço da pessoa, assim. E aí, e aí, Renan? Não, não, para de medo. Bom, vocês verem comigo. Eu não vou entrar na flore sozinho, não. Esse Renan tem cara de... Tem algum cara que mora aqui perto de casa, mano. Eu olho pra esse cara aqui. Sabe quando você parece que esse cara mora do lado da tua casa? Que tem um cara que mora do lado de casa e que é igualzinho esse cara aqui, mano. Eu não sei. Sabe quando você pensa, mano, esse cara parece alguém. Mas você não sabe quem parece. E tem uma cara muito familiar. Mano, a floresta da hora, mano. Parece a floresta do filme do Crepúsculo. E aí, ô, obrigado. Parece a floresta do filme do Crepúsculo. Você tá doido, senhor? Te marco. Tomara que seja o macaco, esse bloco que tá caindo em cima. Ai, tomara que seja o macaco. Essa floresta aqui, galera, que não vai estar aqui, ó. É muito mal assombrada. Então, galera, que nem eu falei, mano. O Léo já foi mordido por um lobisomem. Na última aventura que ele saiu com o Renato, o lobisomem já grudou na canela dele e chacoalhou. Eu já tô feliz por mim. Fica dentro da coisa, a gente vai ficar com ozado. Eu adoro falar esse bagulho de chacoalhar a canela. Eu imagino a cena já na minha cabeça, ligado? Um lobisomão grudando assim. Vou preparar o rádio pro Léo. A gente vai se comunicar com ozado. Qualquer coisa, você me avisa. Fechou. O Léo com a coisa sai com a caminhonete. Se precisar deixar a gente aí, vai deixar, mano. O mosquito quase batendo na cara do Renato. Mano, vamos parar de rolar. Vai entrar na floresta, Renato, que nós queremos passar cagaço. Quero só ver aí, mano. Agora vai começar a aventura. Renato taca MP5. Scar, parece uma Scar ali, mano. É uma mata bem assombrada. É o que eu sempre falo nos vídeos do Renato. Às vezes ele se enfia nesse mato e o problema não é nem parecer um fantasma. O problema é parecer uma cascavel ali grudando no pescoço de alguém. Uma onça pintada ali do nada. Um chimpanzé maluco ali querer bater nele. Achei que ele falou de algum indício de algum macaco. Pode ser a nova casa da bruxa. Tem uma camisinha ali usada, velho. Ela mora aqui, ela tá entre a gente, mano. Ela mora aqui nessa mata, tá ligado? Cuidado pra passar esfregando nas árvores também, porque tem bicho, mano. Não tem bicho, mano. Aquelas árvores que dá aquela coceira quando bate no pescoço. Além de arranhar, dá aquela coceirada, tá ligado? O que que é isso aqui? Não é uma casa, né? É nova, né, mano? Parece que é... Ponto de ônibus no meio do mato. É só pro Saci Pererê pegar carona com o Curupira. Renato, tá na escuta? Tá na escuta, Léo. Tá de boa aí? Tá na escuta, Renato. Eu tô ouvindo um barulho aqui na floresta descendo. E o que que vocês encontraram aí? Agora tá complicado. A floresta inteira tem, tipo, um mato normal. E aqui parece meio batidão, tá vendo? Meio seco, tá ligado? A gente achou uma suposta entrada, mano. Ó, tudo verdinho, tudo verdinho. Que isso, olha... Seco, mano. Mano, então, a gente encontrou um lugar meio... Vamos ver que a coisa tá ficando tenso. Eles encontraram aqui a casa. Um telhado só, esse, mais nada. E não achou, tipo, uma entrada no meio da mata. A gente vai entrar, tá bom? Não entra não, Renato. Pelo amor de Deus, não vai pra lá, mano. O Renato vai se enfiar numa enrascada, velho. Ele vai ver e... Mano. Vou ligar fumaça. Vou ligar fumaça pra quê, meu parceiro? Ah, pra dar uma sinalizada, né, mano? Pra dar uma iluminação, será? Pô, cuidado pra pegar fogo, hein, mano? Perigoso pegar fogo no pau seco ali, velho. É bom que... Tá ligado? Pra... Pra chamar o fantasma. Pra dispersar. Pra dispersar o quê? Você vai dispersar o quê? Você vai chamar atenção com essa fumaceira aí. Tem alguém aí? Com certeza, se tiver um lobisomem ali... É bom olhar pra cima também, né? Opa, como é que você tá? Tem umas árvores... Tem alguém aí? Ô, Renato, tô ouvindo muito barulho aqui. Pega essa manete, é vocês? Pera aí, Léo. Boa, sai pra fora. Eu ficava dentro da caminhonete, velho. Você tá escutando o barulho da caminhonete no meio do mato. Você vai sair pra fora? Não, eu ia me trancar tudo. Segura aí, que nós já tá voltando. Tem alguém aí? Meu Deus do céu, tô até com medo de perguntar isso. Liga se tiver, né, um curupira na árvore ali, grudar no peso que você tem alguém. Ai, chutou ali, ó. Mano, encontrei um baguio aqui. Ah, pega, tipo uma catera. Ué, parece que é subterrâneo o baguio. Calma aí, encontrei um baguio. Deixa eu avisar o Léo. É, rapaz, aí é perigoso. Léo, encontrei um baguio aqui muito estranho, mano. Tipo uma cratera, eu não sei. Eu vou ficar aqui só do lado de fora, só vou ver. Toma cuidado, não sai da caminhonete não, mano. O coitado tá lá fritando dentro da caminhonete, com a perna quebrada. Se aparecer um lobisomio, não vai nem ter como correr, irmão. Olha que baguio estranho, mano. Esse aí é uma folha seca, né, mano. Isso aí é a coisa menos estranha que você pode encontrar. Oi, Léo. Você não escuta? Não, não. Eu quero... Não tô ouvindo. E aí, o Renato? E aí? Achou alguma coisa? Sai da caminhonete não, mano. Não, papo, eu não saí não. Vai para a barriga só. Mano, tá muito, muito barulho. Tem alguma coisa diferente aqui. Ui, tipo um buraco aqui, né? Não, não. Tipo um buraco aqui. Aqui também tá fazendo uns barulhos, mas fica dentro da caminhonete, mano. Fica dentro da caminhonete. Não, tem medo de ficar perdido aqui, mano. Tô me dando até um pânico. Não, fica de boa. Tô me dando até um pânico. Olha a cratera aqui. A cratera. Não, eu... O Goku passou aí e solta alguém que dando. É, tudo mesmo, tudo, eu saio pro lado, tudo mato. Mas é óbvio, vocês estão na floresta, meu parceiro. Mano, tem como continuar, velho. Vamos continuar? Ó o Bertão aqui. Ó o Bertão, não sai do cover, não. Opa. Aí, ó. Parece filme alienígena, quando os E.T. estão querendo entrar em contato. Tem alguma coisa aqui, mano. E.T. miluta por aí. Tem uma interferência? Um guaxinim, parece. Pergunta, pergunta se o Léo tá bem. Pergunta pra ele. Não, Sazora, o Léo, o Freddy Krueger já pegou ele. Peraí. Tá na interferência, não é? O Léo, você escuta. Renato, tem alguma coisa aqui, Renato? Ah, não, velho. O que que tem aí? Não vem, Renato, tá indo? Tá igual o filme de terror isso aqui, velho. Entra dentro da caminhonete. Entra dentro da caminhonete. Mano, tá aqui a minha frente, viado. O que que tem aí na frente da caminhonete? Para com nós. É o Sassi. Léo. Léo, Léo. Parabéns, deixaram o Léo sozinho. Parabéns. Vocês acabaram de acabar com a vida do Léo. O Léo era só um garoto indefeso. Vocês estragaram a vida do Léo. O Léo numa caminhonete contra... Sei lá o que pegou o Léo agora. Renato, por que que você fez isso com o Léo, velho? Ô, Léo, entra pra dentro da caminhonete. Assultou? Não, mano, eu tô com a cabeça só no Léo agora. Eu tô imaginando o Léo todo com mordido de rote e vale no corpo. Porque o lobisomem deve ter pegado ele. Ai, meu Deus do céu. Viado, que susto lá em cima. Léo, tem um pouco piscando ali, mano. Espera aí, vem, vem, boca. Vai, boca. Não é até cercado, viado. Não é até cercado por alguma coisa. É uma criatura mística. Um ser mitológico da natureza. Curupira. Vai, ó, caminhonete. Volta pra caminhonete porque o Léo já era, mano. A bruxa de Sanzora já deu uma surra de vassourada no Léo lá, mano. Ai, viado, eu tô com medo. Togou um cabo de vassoura, mas de tortar a cabaçada de pau nele. Léo? Léo? O que foi que eu tô piscando ali? Aqui, 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 ó. Olha lá. Vou vir piscando aqui. Olha lá, olha lá. Vai dar medo. Olha lá. Olha lá a moletinha do Léo. Léo, 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 Léo. Léo. O Léo tomou a cabaçada de pau da bruxa. Tomou a surra de cabo de vassoura da bruxa. Léo? Meu Deus, Léo. Tem um bagulho aqui com a gente, mano. Tem alguma coisa aqui com a gente, mano. Léo, Léo, Léo. Foi a bruxa, foi a bruxa. Fala com ela, mano. O Léo. Vixe. Léo? Deixa o joelho dele, mano. Léo. Léo, Léo, acorda, mano. Ó, olha aqui. Nossa senhora, Léo. Falei que vocês... Por que vocês trouxeram o Léo, mano? Léo? Léo. Léo. Tá dando uma interferência aqui, mano. Renan, você consegue levantar ele aí? Léo. Tô com medo do joelho dele, mano. Cara, com o Léo com a boca na terra ali, mano. Se pegar uma infecção ali. Eu preciso da ajuda aqui. Segura aqui, Miguel. Aqui é a lanterna. Olha onde o bicho preguiça já cagou ali, velho. Vamos rodar ele, jogando a roda pra cima da perna... Da perna... Da perna ruim, tá ligado? O Léo tá desmaiado, velho. Tomou um chá de vassourada da bruxa, velho. Nossa, tá ligado. Léo. Como é que tá a lanterna embaixo aqui, velho? Olha lá, você marca um cabo de vassoura no meu pescoço. Mano. Eu tô machucando ele aqui, peraí. Tá igual um... Você dá um roto de viner e desmaiar. Léo, acorda aí, mano. Fala com nós. Só levantar ele aqui. Nossa, você tá babando, viado. Léo. Léo, 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 Léo. Calma aí. Fala com nós, viado. Pô, acorda, acorda, acorda. Léo. Léo. Acorda, velho. Olha lá. Dois dedinho ali pra medir a pulsação. A bruxa já foi, Léo. Ele tá voltando. Tem água, tem água. Léo, isso. Léo, calma, 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 calma. Ele tá aqui. Ele tá aqui, mano. Mano, tinha 15 bem aqui, mano. Léo, eu preciso... Eu preciso só você escuta a gente. Que que é isso? Baba, mano. Não, ele guspiu sangue, viado. Baba. Ele guspiu sangue. É sangue, é padavio. Fala que é sangue, padavio. Calma, calma. Não era baba, não. É sangue. Tem que dar view. Você vem e entra na caminhonete junto com a gente, tá bom? Vambora, vambora. Me escuta. Ô, peraí. Vem. A muleta dele foi lá pra trás. Pega a muleta dele lá. Eu acabei. Eu ajudo ele. Pô, me tira daqui, velho. Tá. Vamos ver aqui como é que acaba. Já, né? Achou um lugar muito esquisito lá dentro, viado. Eu comecei a passar coisa. Isso só frio. Eu tô suando, mano. Tudo lugar verdinho. O único lugar que era seco era lá, mano. É um aviso. Vamos embora, mano. É um aviso. É um aviso, com certeza. Essa surra de camassada de pau que o Léo tomou que foi um aviso, com certeza. O Léo desmaiado. Parabéns, Renan. O Léo com a perna quebrada pra tomar uma surra de bambu da bruxa. É isso. Deixa o like quem gostou desse vídeo. Se você não gostou, deixa o like também. Comenta aí. Léo tomou uma surra de camassada de pau. Tamo junto. Um beijo na nariz à esquerda. Tô indo nessa. Falou.